Ei seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando 50 itens grátis aqui no Roblox E assiste esse vídeo até o final porque o último jogo é o melhor de todos Comente a palavra nuvem que eu vou estar dando no coraçãozinho O jogo se chama Lucky Block for UGC O jogo é esse daqui Pessoal, vamos então conferir primeiramente os itens Os itens ficam nessa parte e eles são divididos em 3 tires A tire 1, 2 e 3 Na tire 1 são esses daqui os itens que você consegue Pessoal, são vários itens lindos Inclusive tem esse daqui que é uma tiarinha de coelho E esse ursinho aqui que eu achei muito fofo E na próxima semana, acho que amanhã mesmo, já vai estar saindo aqui um novo cabelo E aqui temos a tire número 2, tá? Que você consegue pegar aqui algumas fedoras Dá pra você pegar aqui alguns itens de cabeça que são bem bonitos também E aqui a tire número 3 Que você pode pegar essa coroa, esse cupido de cabeça muito bonitinho E esse outro ali Pra gente estar conseguindo abrir aqui essas tires A gente precisa estar abrindo aqui esses Lucky Blocks Cada Lucky Block corresponde a uma tire Inclusive, se a gente vir aqui na parte dos Rewards A gente consegue ver direitinho, olha Esse daqui é a dourada, tá vendo? Aqui da dourada, esses são os prêmios que a gente consegue estar pegando nela Então, olha, tire 1 significa que a gente pode pegar algum item da tire número 1, tá bom? E aqui temos a tire do diamante, onde você consegue estar pegando aqui os itens da tire 2, entre outros prêmios E aqui é o Rainbow, né? Que seria ali a tire número 3 E aí pra gente estar abrindo a gente consegue ver eles aqui Esse aqui é infinito, que é o mais básico Que são os itens da tire número 1 Tá vendo que aparece ali, ó, rodando? E aí você consegue ficar abrindo ele aqui infinitamente Os itens de diamante, pessoal, a cada 60 segundos que você fica dentro do mapa Você consegue estar abrindo um desses de diamante E esse daqui, que é o Rainbow Você consegue abrir a cada 10 minutos que você fica no mapa Você ganhar um pra você estar abrindo Pessoal, você consegue estar ativando aqui o auto-click Olha, eu vou ativar aqui, tá on E agora ele vai ficar abrindo automaticamente E pra você ativar esse auto-click É só você estar seguindo aí o grupo do criador Que aí você já vai conseguir estar ativando aqui E ficar infinitamente aqui abrindo esses negócios Tá bom, pessoal? O jogo se chama Spin for Furio GC Esse jogo daqui Pessoal, pra gente conferir aqui o item A gente vem na opção do Spin O item é esse daqui, pessoal Muito bonito, não é mesmo? E pra gente estar conseguindo esse item Basicamente a gente precisa estar rodando essa roleta Onde está escrito esse botão de Spin E olha o item passando bem aqui A cada 2 minutinhos que você fica dentro do mapa Você consegue uma rodada nessa roleta Você pode estar ganhando aqui o item Pode ganhar sorte Ou até mesmo uma quantidade de Spin Ou até mesmo nada, pessoal Então olha, eu vou estar rodando aqui uma roleta Pra gente estar testando aqui No caso, obviamente, deu o X, tá? E aí é só você ficar aqui no mapa Pegar bastante pontuação Pra estar rodando essa roleta Que você tem possibilidade de pegar esse lindo item E aqui está o item que a gente consegue dentro do mapa E se você quer aprender como conquistar Robux É só você vir no meu perfil E clicar neste link O jogo se chama Library Salon Esse jogo daqui Então, pessoal Primeiramente vamos conferir os entes clicando aqui na parte do Free OGC Aqui, pessoal A gente consegue estar vendo que tem esse item aqui de bolsinha, tá, pessoal? Que só a gente está colocando um código pra estar pegando ela E pra gente estar pegando ele é bem simples Aqui está falando que a gente precisa dar like no jogo E está entrando em dois grupos Esse aqui é o grupo Princess Clothes É só clicar em Enjoy the Group E esse daqui é o outro grupo que a gente precisa estar entrando Vou deixar eles na descrição pra vocês estarem entrando E não se esqueça que também tem que deixar o likezinho aqui dentro do jogo E, pessoal, ainda desse mapa a gente consegue pegar outros três itens No caso a gente consegue pegar essa outra bolsa Esse daqui que é esse óculos E esse outro óculos Está vendo aqui, olha, nessa parte Onde tem esse negocinho pra sentar E aqui, pessoal, a gente tem que ficar sentado E esperando o show começar Está vendo? Olha, fecha o show e start em sete minutos Porque aí do nada vai aparecer aqui na tela Pra você um pop-up com item grátis pra você estar coletando E aqui são os itens Temos essa bolsa Temos a outra bolsa Além desses dois óculos Um rosa e outro azul Que jogo é o Punch Simulator Esse é o jogo daqui Pessoal, pra gente estar conferindo o GC Vamos clicar primeiramente aqui Pra gente pegar esse item A gente precisa estar derrotando o Buff e Nub Derrotando o Cowboy E também está quebrando aqui 99 Legendary Patches Pra gente estar fazendo isso Basicamente a gente precisa ficar dando upgrade aqui dentro do mapa Aqui, pessoal, a gente vai ter aqui, olha, os Nub e tudo mais Pra gente estar derrotando E a gente precisa de uma quantidade de pontos Por exemplo, isso aqui a gente precisa de 100 de força No caso eu tenho essa quantidade E aí caso você não tenha essa quantidade de força ainda Você vai ter que ficar aqui treinando Usando os patches, tá? Você pode comprar esses patchzinhos daqui Que vão te ajudar bastante E pra você estar aumentando ali a quantidade de Punch É só você ficar aqui clicando na sua tela Que ele vai aumentar automaticamente Inclusive você pode usar um autoclique Pra estar ajudando ali E te auxiliar aí mais rápido E além disso a gente tem a parte das luvinhas Que a gente consegue dar os upgrades nela Tá vendo? Olha, esse daqui custa, por exemplo, a Emerald Eu vou estar desbloqueando ela E já equipei porque ela é bem mais forte Por exemplo, vamos pegar esse daqui Que custa 50k Basicamente a gente tinha que pegar o boss certo E ficar derrotando ele E pronto, pessoal No caso, olha, já derrotei aqui o buff Nub E pessoal, além disso a gente tem a parte das roletinhas Olha que eu consigo estar rodando ela Ganhando até mesmo um yield bem legal E você também tem a parte dos presentinhos Que a cada tempo que você fica no mapa Você consegue estar pegando um desses presentes E aqui está o item que a gente pode ganhar dentro do mapa O jogo se chama Play for GC Esse jogo daqui Pessoal, clicando aqui na parte do Get GC A gente consegue ver os itens do mapa No caso a gente tem esse óculos de coração Essa máscara Essa asa Um cabelo E essas manguinhas Se você perceber, todos eles tem uma quantidade de timer E pra conseguir esses timers A gente só precisa ficar dentro do mapa por meia hora A cada meia hora que a gente fica aqui dentro A gente ganha um total de 10k de pontos, pessoal E além disso a gente tem a parte do spin Que a cada 5 minutinhos que a gente fica no mapa A gente pode estar ganhando um desses timers Que também ajudam bastante E aqui estão todos os itens Que você pode estar ganhando dentro do mapa Um mais lindo que o outro, não é mesmo, pessoal? O jogo se chama Click for GC Esse jogo daqui Primeiramente pra gente conferir os itens Vamos clicar na parte do GC Aqui a gente consegue estar vendo, pessoal Esses três que são dominos super lindos Esse custa 899 Esse 1 milhão e 25 E esse 1 milhão e 25 também Olhem a quantidade que já foram vendidos Direto tendo itens novos nesse mapa E pra conseguir o clique Basicamente você precisa ficar aqui Clicando na tela pra conseguir o clique Eu até recomendo que vocês usem o autoclique Pra acelerar esse processo Além disso a gente também tem a parte aqui, pessoal Dos presentinhos Onde a gente a cada tempinho que fica no mapa A gente consegue liberar um desses presentes Que ajuda bastante E além disso a gente também tem a parte aqui, pessoal Da roletinha Que fica bem aqui na frente A cada tempo que você fica aqui dentro do mapa A cada 1 hora Você consegue estar rodando ela E você pode ganhar aqui uma quantidade de clique E caso você queira comprar um pet Você pode vir aqui, olha, nessa parte Escolher um dos dois pra estar comprando E comprar o pet que você quiser E olhem só que lindo que são os dominos Olhem só esse da medusa Que louco E também tem esse capacete aqui super top O jogo que se chama Weapon Fight Simulator Esse jogo daqui Pessoal, a gente que vem aqui no Free UGC A gente consegue estar vendo o item Olhem só que bonitinho que ele é Essa mochilinha aqui roxa Pra gente estar conseguindo ele A gente precisa estar rodando essa roleta E pra rodar essa roleta A gente precisa estar completando Algumas tasks dentro do mapa As tasks estão bem fáceis Tem essa daqui Que é pra jogar por 10 minutos dentro do mapa Abrir 200 stones Seria 200 pedras E tá matando 50 inimigos Bora lá que eu vou explicar pra vocês Os inimigos são esses bichinhos Que ficam aqui, olha Logo no início E é só você vir aqui E clicar em atacar Que você já vai atacar eles Obviamente conforme isso tá ficando mais forte Vai ficando cada vez mais fácil E aí, olha Vamos ver se já tá aumentando aqui Olha, eu já matei 4 E pra tá abrindo as stones A gente basicamente A gente vem aqui, olha Aqui tem essas stones Que elas custam 30 É só clicar no ezinho Pra tá abrindo uma delas Prontinho, pessoal Vamos tá vindo aqui Olha, já vai aparecer pra tá fazendo o claim Vamos tá agora rodando a nossa roleta Que a gente pode tá ganhando o item E aí depois, ó Você pode ver que a nossa task aqui tá mudando Agora eu tenho que pegar aqui Matar 200 inimigos, pessoal O jogo se chama O GC Don't Move Esse jogo daqui Pessoal, clicando aqui na parte do Get GC Vocês vão ver todos os items Sério, tem muitos itens, gente Olhem só a quantidade Só de cabelo, pessoal A gente tem 5 A gente tem mais 3 faces Fora que a gente tem esses itens super fofos Mas enfim, pessoal Olhem só Alguns itens a gente precisa de timer Como esses daqui Esses dois E esse daqui Que precisa dessas vitórias Então você vai ter que escolher Qual dos itens você vai querer E ver a quantidade necessária Que precisa, pessoal E sério, tem muito item bonito E pra tá conseguindo esses itens A gente precisa só ficar aqui parado Dentro deste mapa A cada meia hora que você fica parado Você ganha uma vitória e 20 mil pontos Esse daqui é o timer de todo mundo aqui do server Se todo mundo ficar parado nesse tempo Você ganha uma vitória e 20 mil pontos E tem a Personal Timer Que a cada meia hora que você fica no mapa Você ganha 5 mil pontos E pra acelerar esse processo A gente tem aqui, olha Esses círculos que aparecem na tela Que você pode clicar e aumentar um pouquinho A sua pontuação Além disso, tem a parte do Spin, pessoal Que eu já tenho dois aqui Eu vou tá rodando Onde você pode estar ganhando um desses itens Ou até mesmo timers Que nem eu ganhei agora E além disso, a gente tem a parte das daily Que todo dia que a gente entrar no mapa A gente consegue tá pegando uma delas No caso, eu peguei essa poçãozinha aqui hoje E aqui tem a parte dos códigos, pessoal Esse aqui, pessoal Primeiro código Já colocou que eu já tenho ele Obviamente que eu já usei E eu até aumentar aqui A quantidade de pontuação Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho